Uma guarnição da Polícia Militar fazia rondas quando ouviram uma série de tiros. Era por volta de uma hora da madrugada, quando um homem identificado como Ronaldo Pereira Lima foi assassinado a tiros na rua José Lopes, no bairro Vila Brasil, em Uruará, no sudoeste do Pará, nas proximidades do terreno do antigo Socrecra. Segundo informações da Polícia Militar, os agentes seguiam até o local quando encontraram um suspeito em uma motocicleta, que dirigia rapidamente em direção à viatura policial. Mas ele acabou mudando o percurso, o que levantou suspeitas dos policiais, e então iniciou-se uma perseguição. Durante o trajeto, os policiais notaram um homem caído no chão. Ao se aproximarem, eles constataram que a vítima apresentava diversas perfurações pelo corpo. A vítima foi posteriormente identificada. Apesar do tipo específico de arma de fogo utilizada no ataque ainda seja desconhecido, segundo a polícia, Ronaldo foi atingido por cerca de quatro disparos, resultando na morte dele. A PM isolou a área até a chegada da Polícia Civil para fazer os procedimentos. Uma funerária foi chamada para remover o corpo de Ronaldo. Diligências ainda foram feitas na tentativa de localizar o possível autor do crime, mas até o momento ninguém foi encontrado. O caso permanece sob investigação da polícia para descobrir a causa da morte de Ronaldo e a identificar os suspeitos do assassinato. Segundo a polícia, a vítima teria diversas passagens pela delegacia. Denúncias que possam ajudar podem ser repassadas ao 181 ou 190, se há necessidade de se identificar. Tchau, tchau.